John Testor está avaliando a possibilidade de contratar o atacante Dario Benedetto, do Boca Juniors, para reforçar o elenco do Botafogo para a temporada de 2023. A notícia tem chamado a atenção da imprensa esportiva e dos torcedores do clube carioca, que estão ansiosos por novidades sobre a possível negociação. Benedetto é um dos principais jogadores do Boca Juniors e já foi alvo de interesse de vários clubes brasileiros, incluindo Corinthians e Flamengo. Com sua habilidade técnica e faro de gol, o atacante argentino seria uma excelente adição ao elenco do Botafogo. No entanto, a negociação não seria simples, já que o Boca Juniors é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da América do Sul. Além disso, Benedetto tem contrato com a equipe argentina até 2024 e uma cláusula de rescisão considerável. Apesar dos desafios, a possível chegada de Dario Benedetto seria uma grande notícia para os torcedores do Botafogo, que estão ansiosos por um time competitivo e capaz de lutar pelos principais títulos do futebol brasileiro. Resta aguardar para ver se John Testor e sua equipe de negociação serão capazes de concretizar essa contratação de peso. E aí, torcedor? Na sua opinião, Dario Benedetto é um bom nome para reforçar o fogão ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.